não lhe deram atenção, ele nasceu tão humilde, mas tudo isso tem um propósito, o de conhecer você bem de perto, por isso ele foi uma criança como eu e como você. Nem sempre se sabe, detalhes de um milagre, mas eu vou contar, a história de um menino, que um dia levantou bem cedo, e sua mãe me perguntou com medo, aonde é que você vai? E o menino então respondeu, o mestre está a me chamar, uma multidão vou ajudar a alimentar, Sua mãe me diz, isso é impossível, o que tem aí, neste cestinho? E com muita fé, o menino diz, cinco pães e dois peixinhos, Quem poderia imaginar, que um menino ia ajudar, a alimentar a multidão? É assim que Deus faz, Ele usa o que Ele quer, menino ou mulher, Não pode se imaginar, os olhos do menino a brilhar, com muita alegria, Então Jesus levantou os seus olhos, e viu que era preciso, manifestar o seu poder, E ele foi um milagre, e todos poderão crer, que com Jesus, o povo é muito, mas se alegre, Aquele menino, aquele menino, que com muita fé, você e seu cestinho, Cinco pães e dois peixinhos, Que poderia imaginar, que um menino ia ajudar, a alimentar a multidão? É assim que Deus faz, Ele usa o que Ele quer, menino ou mulher, É assim que Deus faz, Ele usa o que Ele quer, menino ou mulher, Que poderia imaginar, que um menino ia ajudar, a alimentar a multidão? É assim que Deus faz, Ele usa o que Ele quer, menino ou mulher, Letra do frequently,gate, edo, que ele quer ello, que ele quer, menino ou mulher, Amém.